Chão de bola meu povo, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa viagem infinita Só alegoria Gratidão por mais um dia, gratidão por mais um vídeo Gratidão por ter vocês aqui com a gente Só alegoria BR-101, sentido sul, em Santa Catarina Só alegoria Estamos seguindo aqui, o Milhomi está lá na frente junto com a Mari Do Vivendo Um Dia de Cada Vez Por falar nisso, vamos lá Levar eles a 10 mil lá, ajudar eles lá Compartilha, divulga aí o canal deles aí Pra gente alcançar esses 10 mil aí, beleza? Estamos aqui sentindo Balneário Pizzarras, acho que é o nome Deixa aí um pouquinho, você tem aí Se eu não me engano é Balneário Pizzarras o nome? Ou apenas Pizzarras? Provavelmente vamos passar lá perto do Beto Carreiro World Pra gente olhar, não vamos entrar Porque não é uma vibe nossa, a gente curte muito os parques assim não Com um monte de brinquedo e tal Sem dizer que É um valorzinho até considerável Mas a gente vai mostrar por fora lá, mostrar pra vocês mais ou menos como que é Beto Carreiro Beleza? Sua alegoria Tá top a Sidoka Tocando bem pra caramba Não estamos tendo problema com ela Tá suavão, certo Beto? Certíssimo E o que mais vamos conhecer hoje? Ai, vamos chegar até Balneário Pizzarras Ah é, talvez, mas depois de passar por ali Na Penha e tudo, vamos passar por Navegantes e chegar em Balneário Camboriú Acho que chega hoje Acho, é Pelo menos é o que eu penso Beleza? Então vamos seguindo aí Pra você que é novo aí, peço que assista esse vídeo até o final Se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like Que isso ajuda bastante a gente, beleza? Aqui por cima passa os cards Que são nossas aventuras na BR-319, BR-230 BR-364 Desculpa E a saca completa no Pará, no Paraná e tal que a gente fez aí Show? E se você quer participar em tempo real da nossa viagem Do nosso dia a dia na estrada Basta você ir aí embaixo que tem o botãozinho Seja membro Aperta ele, vai aparecer opção lá A segunda opção de... Ai, bateu, subiu? Vai aparecer a segunda opção que é do WhatsApp Ali você vai participar em tempo real Saber de tudo em tempo real da nossa viagem Do nosso dia a dia Show de bola E se quiser continuar ajudando o projeto aqui Tem um mais ali, ó Que você vai entrar na descrição Ali tem os links nossos da Shopee Onde vocês... Qualquer compra que vocês fizerem A gente recebe uma pequena comissão Isso também faz parte do nosso trabalho É isso que a gente faz na estrada Gerar conteúdo E tem... Pra poder se manter É essa a forma que a gente se mantém Beleza? Então tudo que você comprar lá Vem uma primeira... Uma pequena comissão só pela indicação Tamo junto Balneário Pissarra Isso aqui tá Itajuba Não sei... Vixe, alguma coisa abriu aí Nossa, abriu seu armário de cozinha É meu armário de cozinha Primeira vez que ele abre, hein? Provavelmente tava aberto então já Eu acho que já tava aberto É isso aí Daqui a pouco a gente para pra arrumar Tchau Vamos seguindo Chegamos aqui na primeira praia Onde a gente vai Ouro Busservar Olha que da hora, a orla é um pouquinho mais pra baixo Do que a avenida Que estranho Cidade meio diferente É? É sempre subidão Pra sair na avenida Que esquisito Bastante Kiosque Tem uns kiosque aqui Pelo jeito até Deve ser bem aqui do governo Da prefeitura Olha que bonitinha a orla daqui Ela é toda de madeira Aqui O calçadão O deck Grande Esse lado aí também Vem chegando Acho que é dos condomínios Eles tem esse pedaço aqui também Eles fazem caminhos Olha, você viu ali? Corredorzão E aí tem essa parte De estacionamento Aí O lugarzinho Para estacionar Bem bacana Viu? Top Gostei de ver Esse Essa orla aqui Deixa eu mostrar pra vocês A praia Ui Quase derrubo O mar parece mais escuro Do que lá em Barra Velha Não sei se é por causa de chuva Não sei se é por causa de Que é assim mesmo E aqui tem esses quiosques aí Olha que bacaninha É quiosque do governo mesmo Acho que tem banheiro Banheiro Deve ficar aí os Tem até um barzinho ali Olha Tem um negócio de cachorro Um negócio de cachorro lá Uma sacolinha Sacolinha de cachorro Pra pegar o cocôzinho Top E o legal aqui do calçadão É que O calçadão de madeira É pra galera fazer a caminhada E do lado Um lugar pra passar de bicicleta É mesmo Olha que eu percebi isso Top Prestigiário mais o pedestre Do que o pessoal de carro Pra parar Imagina se isso aqui Isso aqui devia ser Lotado de carro Tudo parado Mas assim ó Você tem que parar o carro ali em cima Tá vendo a rua Você tem que parar ali em cima Pra daí vir pra cá Porque aqui não tem Pra vir pra praia Então assim Você não pode ser perigoso não Porque se você parar o carro lá em cima Você tem que descer e subir isso aqui depois Top É uma praia diferente Às vezes o pessoal fala Praia é tudo igual Não é Não é A estrutura é sempre diferente O mar pode ser a maioria igual Mas A estrutura das cidades são diferentes Bem diferentes Essas daqui É Estruturinha top Não é paçoca O que você achou da praia? Eu gostei Eu queria até mijar aí Você quer mijar meu filho? Na praia dos outros Não pode Quer mijar na cara da sociedade? Você quer vir aqui? Vamos nessa Vamos andando aí Show de bola Pra praia de pizzarras ali Pra gente assim De motorhome Não serve É Não é uma praia muito boa Tem que parar lá em cima Na avenida Pra descer até ela Agora Pra galera que faz caminhada Galera que vem com a família Para o carro lá em cima E desce pra praia É uma praia bacana É uma praia legal A estrutura Boa Tem água Luz E tudo Água Luz Tem banheiro E tudo mais Quiosque Aqui ó Chegamos num lugarzinho aqui Que dá pra Ah é Aqui tá legal Apesar que tem uma placa ali ó Proibido parar e estacionar Que doideira Proibido parar e estacionar Vamos dar uma olhadinha na praia ali Pra vocês Aí o Mili já veio até aqui Já uma vez Diz que ali era um camping ó Ou deve ser ainda ó Ali deve ser um camping Mas ali ó Tá vendo ó Proibido parar e estacionar Lá no fundo placa de proibido Tudo proibido parar A gente parou só pra Fazer um vídeo aqui Mostrar um pouquinho da praia Pra vocês aqui Mas parte de veículo Não pode estacionar aqui E ó Ao decorrer da praia Você sempre vai encontrar Essas estruturinhas aqui ó Eu não sei se é um bar Se é banheiro Mas não é ó São banheiros Mas Não é público Pelo que eu entendi É só quando tá aberto O barzinho E aí Nossa a gente rodou tudo aquilo lá Desde lá de trás A areia fofa Gostosa E a água é sim Meio escura Não sei se tem algum rio perto Ou se é Pelo fato da areia Às vezes a areia Que é mais escura Tem um mole Que tão criando lá Eu mostrei pra vocês Mas tem uma placa Proibido entrar Porque eles tão fazendo mole Lá o segundo lá Entendeu? E aqui tem as ilhazinhas ali É um prédio No meio da ilha ali Sensacional Praia é lindo demais Aquela ilhazinha pequena Lá a gente viu Quando eu tava lá Em Barra Velha Topzera 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 Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo viagem Que aqui não pode estacionar Teria que procurar O estacionamento Um pouco mais distante ali Mas a gente não vai ficar por aqui não Vamos seguir viagem Show de bola Vamos seguindo aqui Não sei se aqui tem saída Eu acho que tem Tem lá Tem na orla ali Vamos dar uma passadinha ali Mostrar pra vocês A entrada ali do Beto Carreiro Ai que lindo Olha Olha Nossa olha aquelas caravelas Caraca Que da hora Meu Ai tá vindo buscar nós Ai o iatezinho Gente olha Gente olha que maneiro Isso aqui Olha Olha É um canal É E olha o Jack Sparrow Que fala Olha que massa Piratas do Caribe Ali ó Olha lá É uma caravela Olha que maneiro Olha lá Capitão Gato Será que é? Mostra lá a vida Olha que top Sensacional Lindo, lindo, lindo Só alegoria Vamos seguir no viagem Seguindo o Fruch A F1000 aí A F1000 é o É o bicho Asqueiro Nós não é a F1000 O que é? O que é? O que é? O que é? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí, assim, ó. E aí E aí, ó. 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 Gostaram da praia? Vamos aproveitar esse lugar E vou fazer um almoço A Mari vai fazer macarrão Eu vou fazer arroz Eu tenho feijão ali já preparado Só tá congelado E eu tenho grão de bico Vou ver se ele ainda tá bom, se dá pra comer Então bora lá fazer nosso almoço Janta de hoje Que já são 3h30 e poucos da tarde Isso é hora de alguém almoçar? Não, é de almojantar Então bora lá, vamos almojantar Vou fazer um arrozinho aqui na minha panela Que eu ganhei da minha amiga Catarina Bacuza na estrada E aí ó, vou lá fazer Eu sempre quis uma panelinha de ferro Fazer arroz, que eu amo comer Arroz em panelinha de ferro Gente, é uma delícia, eu adoro Vou deixar queimar bem o alho ali Nossa, vai ficar muito bom meu arroz Obrigada Catita, obrigada Viu pela panelinha Aí meu povo Prontinho, prontinho Feijãozinho, arrozinho E linguiçinha cebolada Esse é o nosso almocinho de hoje E tá gostoso, tá? O outro já tá ali fora, ó Só mandando pra dentro E eu vou mandar um pra dentro agora também Vamos comer Chão de bala meu povo Já almoçamos Comemos Nesse lugar fantástico Ó, que top Ó minha filha Tudo bom? Ela tá aqui esperando ver se sai alguma coisa pra ela Mas ela tá de coleira E tem um senhorzinho ali que deu uma comida pra ela Aí assim, a gente ia embora Que a gente ia sentir do Camboriú Balneário Camboriú Que aí o Mili e a Mari Veio pra nós andar lá na tirolesa Porém a tirolesa Tá fechada hoje e amanhã Só vai abrir depois de amanhã Então A gente ia embora Mas deu aquela certa preguicinha Né, Mili? Fala aí Preguicinha Mas a preguicinha É bem caprichadinha É É o que que é? Ah, deu uma preguicinha Mas a preguicinha Bem caprichadinha Ele acabou de fechar Pra manutenção, gente Acho que vamos ficar por aqui mesmo, né amor? Só tá meio caída a Kombi, né? Bastante, né? Ah, sei lá Se a gente for pra outra praia também Pode ser Pode ser Pode É, Itajaí é bonito? Então vamos pra Itajaí? É isso, menino? Vamos, vamos Ou vamos dormir aqui mesmo? Rapaz Antes vocês voam Tô junto Tô fechado Então vamos pra Itajaí Então vamos Então nós vamos Pra outra praia Dormir em outra praia Show Tamo junto Dormir em outra praia Dormir em outra praia Vamos ver Já pegamos a 101 aqui Vamos descer ali Sentindo Itajaí Que é o... O Mili falou que tem um ponto de apoio lá E é lá que ficaremos Essa alegoria BR-101 mais uma vez Se toca voando Não aceitou chá Tão Tão Não aceitou Tão 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 Xanibala, meu povo, a noite caiu E chegamos em Itajaí Aqui é o que? Os moles? Aqui é o mole de Itajaí Mole de Itajaí Aqui é onde passa o navio gigante Puxa, que legal Só não pode ficar aqui, né? Depois das 22 horas não E o banheirão ali é até às 19 horas Olha, que doideira Atrasando Viemos aqui no mole Só dar uma olhada, mas acabou ficando tarde Então não tem muito O que mostrar aqui não pra vocês Passou no rebocador agora Talvez ele foi buscar navio Show de bola, meu povo O Mili já foi dormir lá Mili e Mari E nós estamos aqui, ó O barulho do mar Combina já aqui Eu tava com a cadeirinha aqui Respondendo comentários Mas agora eu vou pro berço também Vamos dormir Porque o dia de hoje foi cheio Boa noite, Gaide Boa noite, meu povo Dorma com Deus E abençoe a família de vocês Viu? Só alegoria O Gaide assistiu uma novelinha antiga dela Do mais dormindo que assistiu É Ela sempre liga pra dormir Show de bola Gratidão por vocês virem até aqui No final desse vídeo Gratidão sempre Gratidão por estar com a gente Aí, tá do nosso lado Beleza? Só alegoria Aqui vem vir um vídeo aqui, ó Da BR319 Que a gente fez na lama Pra vocês assistirem aí com a família Beleza? É um vídeo longo Compridão Boa noite a todos Até amanhã